Oh yeah, haha, voltamos com nossos confrontos mortais pessoais Vocês me pediu tanto confronto, tanto confronto que eu decidi trazer novamente ao canal os nossos confrontos mortais E hoje estamos aqui com duas criaturas bastante temidas no ar, duas criaturas bastante fortes E nós vamos ver qual é o nível de força de cada um delas Mas antes disso aqui vamos dar o famoso que sou eu, o supermão de essa vida Oh yeah, vamos ver as criaturas aqui Vocês estão vendo que é duas criaturas, o Spino e o Rapper Queen Deixa eu ligar a loneta aqui, a loneta, aqui a loneta O Spino pessoal é level 1500, o Rapper Queen é level 1500 Mas tem um problema, o Spino tem muito mais vida do que o Rapper Queen Mas isso aí pessoal, não é problema nosso, entendeu? É o importante que é o confronto mortais que eu vou fazer Eu quero saber qual é o mais forte Muitas vezes o Rapper Queen pode ter mais HP E o Rapper Queen pode ter mais dano e ele pode ganhar a melhor E ele pode até acabar vencendo essa batalha Então, o importante é o level ser igual Vocês estão vendo que o level é igual E é isso aí que nós vamos fazer Agora nós vamos botar essas criaturas para poder se enfrentar E vamos ver qual é o verdadeiro vencedor E vamos para esse confronto mortal E começou o grande confronto O Rapper Queen foi com tudo O Rapper Queen é bravo Eita nois Vamos ver Quem vai ser o vencedor, cara Quem vai ser realmente o grande vencedor Nossa Ih mano Eita nois, o Spino não está ganhando mais vida O Rapper Queen O Mega Rapper King Está levando a boa Está levando a melhor Olha o Spino, o tanto de vida que o Spino tem Caraca, filhão Nossa O Spino Poxa, o Spino está atacando, tá? O Spino está O Spino está Está levando muito dano O que é isso, velho? O Spino está atacando Mas o ataque dele não está sendo muito Ele não tem muito dano, cara O Spino está tirando só Seis mil O Rapper Queen está tirando Trezentos mil Eu falei o que para vocês, tá vendo? Nem tudo É vida O Rapper Queen está agora Vida abaixo também É, mano Vamos deixar o resultado aí Vamos ver o grande resultado É, rapaz Infelizmente Uma coisa incrível aconteceu O Spino tinha cinquenta e tantos milhões de HP E a Rapper Queen só tinha É, sete milhões, eu acho Caraca, tá vendo? Eu falei aqui para vocês Nem tudo é HP O que adianta ter muito HP E ter pouco dano Então, o dano É a melhor escolha que vocês fazem De upar suas criaturas, entendeu, pessoal? Por isso que na série do Soldado Rando Style Eu sou upo o dano Vida, pelo menos Bota o HP Pelo menos para bater cinquenta milhões Está bom E o resto é só vida E o resto só bota dano Que dano é mais importante Do que vida, cara Entendeu? Agora vocês estão me compreendendo Qual é o motivo De eu colocar só dano Então é isso aí, pessoal O Rapper Queen ganhou Agora nós vamos partir Para o próximo Confronto mortal E esse vai ser o nosso próximo Confronto mortal Rapaziada Agora nós estamos aqui Eu recuperei a vida Eu recuperei a vida Porque ele é muito poderoso Porque ele é carnívoro E ele tem muito dano Mas eu não sei Quem vai levar melhor Agora vamos ver Qual realmente Vai ser o grande vencedor Desse próximo Confronto mortal E o confronto começou Vamos ver Que vai ser o verdadeiro vencedor Desse grande confronto mortal Começou Espinão Espinão o que? O Gigão Eu acho que o Gigão vai ganhar Ô gente O Gigão Levou A melhor Rapaz Isso aí eu sabia Sem dúvida Que o Gigão ia ganhar Agora vamos passar Para o próximo Confronto mortal E agora estamos aqui Para mais um Confronto mortal E agora São duas criaturas Bastante fortes E as duas São Prime Alpha Teresinossauro E o outro é Prime Alpha Carnotauro O level 1500 Vocês estão vendo né HP 11 milhões O Carnot É 32 milhões Level 1500 O level deles São igual Não muda nada Para poder falar Que o level do Carnotauro É mais alto Que o Teresinossauro É mais level Mais grande Do que o Carnotauro Que vocês começam A confundir tudo Então preste muita atenção Antes de comentar Qualquer coisa O level Está a mesma coisa Agora o HP deles Eu não tenho nada a ver Que o Carnotauro Tem mais do que o Teresinossauro Entendeu Isso aí foi o jogo Que quis botar Foi o mod O cara que fez o mod Que colocou O HP Tanto assim Então isso aí Agora vamos Iniciar Esse novo Confronto mortal Então vocês viram aí Realmente Que o Carnotauro É muito poderoso Vocês viram Que o Carnotauro Levou a melhor Cara Eu não sei porquê Caraca Filhão É o Carnotauro do momento Agora Eu vou colocar Outra criatura Que possa derrotar ele Mas eu não sei Se é garantido Derrotar Mas vai ser Um Prime Alpha Também Como ele Eu vou regenerar A vida dele Ah já está regenerando Sozinho A vida dele Já está toda Deixa eu ver Falta só um trisco Para a vida dele Completar toda A vida dele Está todinha Agora vamos encontrar Uma criatura Que tem a capacidade De derrotar Esse Carnotauro Pessoal Eu queria opinar Para o T-Rex Prime Alpha Também Mas o T-Rex Com certeza Ia eliminar O Carnotauro Também Mas não ia ser tão fácil Mas ele ia eliminar Com certeza Aí eu quis Porque Eu quis colocar Uma luta justa De tamanho De criaturas Igual Mas só os HP Deles Que são diferentes Ainda o Carnotauro Está levando a melhor O Carnotauro Está com 32 milhões O Alossauro Tem 20 milhões Mas eu não sei Qual deles Que tira mais dano Entendeu E isso nós vamos Descobrir Agora Nesse novo Confronto mortal K.O. E a batalha Inicia E vamos ver Quem será O grande Vencedor Vou tirar o dano Um pouco dano Que é muito dano Cara Que eles tiram Olha lá Tá mano a mano O tamanho é igual A altura é igual Tudo é igual Só o HP Que muda Eita Eita Nois O Carnotauro Novamente Levou A melhor O Carnotauro Pessoal Conseguiu Derrotar O Alossauro Na maior Tranquilidade Agora Eu vou colocar Uma criatura Agora aqui Que eu acho Que vai derrotar Ela Mas agora Eu vou opinar Para uma criatura Que é forte E que seja Muito apelão Porque esse Carnotauro Está eliminando Tudo Ganhando todas Então Vamos dificultar Um pouco Essa batalha Agora 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 realmente Nós pegamos Muito pesado Com o Carnotauro Pessoal Porque agora Nós estamos falando Do Prime Alpha Tiranossauro Rex Vamos ver o poder De luta dele O Prime Alpha O Prime Alpha Tiranossauro Está com 80 milhões De HP Contra O Carnotauro Que está possuindo 32 milhões De HP Mas o dano O Carnotauro Deve ter mais Ou o T-Rex Deve ter mais Isso nós vamos saber Quem é o verdadeiro vencedor Não esquece Lembrando Que daquela vez O Rappet Queen Só tinha 7 milhões De HP O Rappet Queen Levou a boa Contra o Spin No Alpha Vocês viram Então Nada Eu não tenho Uma resposta certa Uma resposta Fixa Para garantir Qual vai ser O grande vencedor Mas nós vamos ver Agora Nesse novo Confronto Mortal É Rapaz Infelizmente O que nós pensamos Aconteceu Rapaz Ninguém Derrota Os tiranossados Do soldado Ron Starley Rapaz A squad Mais cobiçada Do jogo E aí Celestiais Vocês querem Mais confronto Mortais Como esse Não deixe de opinar Nos comentários Que o comentário De vocês É muito importante Para cada dia Mais Eu estar trazendo Novos confrontos Aqui no canal Celestial Entendeu Deixa O comentário Não deixe de opinar Por favor Eu espero que vocês Comentem O que vocês acharam Se vocês querem Mais confronto Deixa Quero mais Confronto Mortais Que eu irei trazer Muito mais Confronto Mortais Rapaz Até a próxima E fui Até o próximo Confronto Aqui no canal Celestial Oh yeah E aí E aí E aí E aí